Olha, eu fico até emocionado quando vem essa história aqui, porque é o seguinte, você já parou pra pensar que a gente assiste um jogo de futebol sempre do mesmo jeito? Se você pensar, o que? A gente assiste com os olhos. Mas olha, no jogo do Brasil contra o Peru, que vai acontecer nesse próximo sábado, às quatro da tarde, você vai poder acompanhar o futebol de um jeito que realmente importa. Com o coração mesmo, de verdade. É a primeira vez, e pela primeira vez, você vai poder sentir de verdade o que acontece lá dentro do campo, na arquibancada, a emoção, o barulho, aquela energia da torcida. E quem vai passar essa emoção pra gente ao vivo vai ser o José Moisés, que apesar de não ter visão, tem um amor enorme pelo futebol brasileiro e sente cada lance como ninguém. Então, olha, você não pode perder a ação especial da Brahma, em parceria aqui com a Rede Jovem Pan. Afinal de contas, não é só futebol, meus amigos. Acompanhe ao vivo aqui na Rede Jovem Pan, na hora do jogo, lembrando, sábado, quatro da tarde, quando estiver jogando o Brasil contra o Peru. Tô certo que você vai se emocionar. Sou uma pessoa normal. Simplesmente eu vejo a vida de outra forma. Eu consigo ver aqui cada pedaço do gramado. Eu queria que todo mundo pudesse sentir no futebol da mesma forma que eu sinto. Beba com moderação. Agora, 10h42, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show!